Bem-vindos à geração Baby Boomers. Moda, arte, dança, música, política, bandeiras. Os Boomers foram os protagonistas de uma verdadeira revolução comportamental e de valores que ocorreram nos anos 60 e 70. O feminismo, a contracultura, a revolução sexual, a psicanálise, o divórcio, as pílulas. Minha tese de doutorado foi sobre uma mulher revolucionária que representa tudo isso que aconteceu nos anos 60 e 70 no Brasil. Leila Diniz provou que as mulheres não precisavam mais esconder seu corpo, seu prazer, seus desejos e seus sonhos. Ela protagonizou essa revolução mostrando que o corpo da mulher poderia ser livre. Baby Boomers. A primeira geração a nascer e crescer na frente da televisão. Uma revolução que mudaria nossa história para sempre. O que mais me impressiona é a maneira como essa geração lidou com as transformações tecnológicas tecnológicas, desde, por exemplo, a época do rádio e até chegando hoje nos streamings de música. De TV preto e branco para os celulares. E sim, eles são digitais. Podem até não ser nativos digitais. Mas isso não significa que não sejam digitais. A geração Boomers é tão poderosa que não está circunscrita ao passado. Ela garante sua presença e influência nas gerações X, Millennials e Z. É referência máxima para muitas das grandes transformações que inspiram os nossos tempos. Quanto mais apostamos na interação das gerações, mais potente será o nosso futuro. É uma geração que foi pautada por inovação, foi pautada por ter que criar novos modos operantes e modos viventes. E, portanto, ela consegue ter essa relação com diversas gerações a partir de um princípio que é estrutural dessa geração, que é a inovação. Se nós pensarmos nessa agenda dos direitos humanos, se nós pensarmos na questão de raça, de gênero, de diversidade, de longevidade, de todas essas grandes temáticas que hoje estamos aqui discutindo, tentando acreditar que ela nasce nesse momento, na verdade, essa geração, a minha geração, a geração Baby Boomer, na sua juventude, clamou por todas essas questões. E soube um preceito, que essa talvez seja a grande utopia, acreditar no bem comum. É muito prazeroso você se ver construindo novos modelos de viver a sua longevidade. Não dá pra você imaginar que os modelos, os arquétipos anteriores, nos servem. E é muito bom que a gente esteja tendo a possibilidade, portanto, de criar esse novo modelo. E está sendo um desafio, obviamente, porque são mudanças de percepções e de comportamentos de uma sociedade. Mas vivemos a vida inteira construindo essas novas narrativas. Então, vai ser mais uma que a gente vai estar tendo a oportunidade de poder contar pra todos. Eu vejo que o legado de transformação, questionamento e capacidade de derrubar barreiras e verdades protegidas é um legado poderoso deixado pela geração Baby Boomer. Inclusive, que influencia cada vez mais as novas gerações. Na verdade, a gente está experimentando a oportunidade de ter essa troca intergeracional com um ganho sem igual na história da civilização. E é por isso que nós, em algum momento, em algum lugar, somos todos Boomers! Vamos lá. E aí E aí E aí